o rodrigo marco falando e é um prazer estar com vocês aqui mais e mais um bate-papo e hoje eu trouxe um grande amigo que eu conheci sabe esse cara aqui meu eu conheci ele quando eu voltei para do interior para são paulo tava assim começando a minha carreira aqui na fotografia em são paulo e tava assim meu vou começar tudo de novo e agora e as coisas foi acontecendo foi acontecendo e eu conheci o esse aqui daqui a pouco eu falo o nome dele mas antes se inscreva no canal deixa o like e comenta tá se você conhece essa pessoa aqui é uma pessoa muito querida eu tenho certeza que é você conhece ele aí pessoal ali do da vila carrão vila formosa aquela vila manchester tenho certeza ali que vocês vão conhecer muito eu essa pessoa aqui que é uma pessoa muito maravilhosa e eu tenho muito muito prazer e orgulho de ter conhecido ele é isso é um grande prazer ter você aqui assim boa noite gente como vai tudo bem joia e graças a deus o ex aqui ó o ex para quem não conhece galera o ex ele ele tinha uma oficina ultimamente agora ele tá no outro ramo mas ele trabalhou quanto tempo com a oficina e olha eu comecei na verdade assim 89 né trabalhei com um grande amigo meu Marcelo Pinhas né e na época eu trabalhava de empregado para ele né ele me ensinou muita coisa trabalhei com ele praticamente três anos aqui no tatuapé ele fazia preparação de carro de motores né para gente ele andava na verdade prova de arrancar de interlagos e a gente como eu sempre gostei de carro né filho de italiano né tá no sangue né meu nome já Enzo né então tem tudo a ver com a com a com a Ferrari né que é o proprietário da Ferrari se chamava Enzo Dino Ferrari enfim mas assim é eu trabalhei com ele três anos aprendi muita coisa e depois eu parti para para ser proprietário de oficina que bacana isso sim no começo foi duro não foi fácil não é foi fácil fui para São Caetano trabalhar de empregado também conheci uma pessoa maravilhosa também e depois disso eu comprei uma parte da da sociedade dele e depois com ao longo do tempo assim eu comprei uma oficina própria para mim e aí foi aí foi assim caminhando foi indo foi indo mas que legal 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 então você sempre foi o empreendedor né meu sim sim eu sempre gostei de ter minhas coisas próprias correr atrás do da da dos nossos objetivos né porque se a gente não correr atrás a gente não chega a lugar nenhum né não vai acontecer né não vai acontecer e através disso da oficina mecânica surgiu né o meu filho e assim na época com seis anos eu conheci também uma pessoa maravilhosa infelizmente já se foi não tá aqui com a gente mas ele também gostava muito e era um kart né que que ele tinha e eu comprei dele e levava o meu filho o filho dele nas pistas a gente começou lá em Atibaia e meu filho foi pegando gosto e levei com meu filho para andar num kart desde pequenininho com seis anos nossa e era um kart já com motor parila que é um aquele motor italiano que é de corrida mesmo eu chamar dois tempos né e corria muito né que bacana né e eu lembro até hoje sim sim o rapaz quando nós chegamos na pista no domingo de manhã ele falou mas pai quem que vai andar com esse kart aqui foi o meu filho esse garoto você tá louco eu falei não mas com experiência que eu tenho na mecânica e eu diminuiu o curso do acelerador então ele acelera bem pouquinho legal então não corria muito e não tinha perigo né e e o Fábio o Fábio o Fábio é o filho dele Fabinho já se ficava pirando né sim esses aninhos ali viu sim sim pilotando um kart que chegava acho que mais de 100 por hora na época mas lógico com o acelerador limitado chegava 40 50 aí olha lá mas deu tudo certo não graças a Deus nunca quebrou o motor e a gente se precaveu para não eu fiz um algumas experiências com combustível né enfim era álcool misturado com óleo dois tempos eu deixava ele mais forte de óleo para não quebrar o motor e nunca quebrou nunca quebrou depois disso ele foi indo foi pegou o gosto ficou virou profissional ganhou patrocínio e foi bicampeão paulista lá na Granja Viana ele teve o privilégio de andar junto com o Felipe Massa o Tony Canan que anda na na Indy eu lembro dessa época foi nessa época que eu conheci o Enzo exatamente onde entra o Rodrigo aí entra eu nessa história aí que eu conheci o Enzo nessa hora eu lembro que até hoje eu tenho a foto com o Felipe Massa isso que foi nesses trabalhos que estava com o Fabinho lá justo e meu era muito emocionante Rubinho Barrichello uma pessoa maravilhosa eu tenho as fotos desse dia esse dia inclusive tava o Tony Canan o Rubinho e o Felipe Massa que legal mesmo dia que bacana e tem as fotos lá e o Fabinho com o kart ele ia que ia sim sim ele não tinha medo ele não lembra sim sim ele andava muito ele pegou e tinha aquela galera que era os mais poderosos assim que os caras ficavam de cara né meu como é que o Fabinho tá fazendo isso aí meu nossa era muito legal eu lembro que que uma uma equipe de outro competidores né e ele falava ele ele depois ele falou para mim o Fabinho quando entrava na pista a gente ficava ficava um pouco preocupado um pouco não bastante porque ele ele fazia virar isso prova que não é só dinheiro sim tem que ter o dom e tem que estar no sangue é igual o Hamilton hoje para mim é um dos melhores pilotos do mundo da atualidade da Fórmula 1 lógico o Massa a desculpa o que faleceu com 33 anos a o Ayrton Senna Ayrton Senna desculpa Ayrton Senna então quer dizer Ayrton Senna era um fantástico 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 não tinha medo de correr corria com amor com vontade né levava a bandeira de verdade sim ele respeitava muito muito o que ele fazia e pelo país dele né mas deu aquela infelicidade de aquele acidente naquela época lá veio a falecer né o ex naquela época era interessante que você já trabalhava pensando no final de semana da corrida né sim 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 trabalhava até mais empolgado sim com certeza era todo final de semana e eu lembro que você fez uma filmagem lá fantástica uma não várias né mas você fez uma especial eu nunca esqueci disso jamais e naquela época e a edição das músicas lembra sim fora de série você conseguiu filmar dois karts da equipe ao mesmo tempo é isso mesmo o que você fez ali você foi MacGyver você foi MacGyver com uma câmera só lá do alto uma câmera só filmando duas dois karts em velocidade e detalhe da equipe disputando com os cara que já tava filmando lá sim porque os cara vendia né sim sim eu fui pra filmar pra mim e os cara vendendo lá e eu do lado do cara eu vou vou aqui cara vamos embora que bacana foi muito bacana você ainda tem essas fitas tenho tudo guardado que bacana tudo em dvd é tudo tudo em dvd ah não perde agora tem que colocar na nuvem sim sim tem vários lá vários vários que bacana mano que época e não foi meu filho teve uma assim uma infância brilhante que bacana brilhante mesmo brilhante mesmo isso isso é legal para você que tá em casa ouvindo isso é que eu vivi um pouco disso com com o exo e eu vi o apoio que ele dava pro filho então assim você que tem casa apoia seu filho se ele quer jogar bola se ele quer jogar basquete incentiva é o esporte sempre é bem vindo incentivar né isso sim 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 e sempre de olho neles que estão fazendo sempre junto né sempre junto orientando tudo sim sim porque além dele fazer o que ele gostava ele tava com as pessoas que ele gostava né que ele vinha na da televisão sim então ele vinha aquela estrutura de barba do pit stop ele vinha estrutura da galera passando exatamente né aquela correria de o motor pifou corre lá vai ajudar meu era bacana é porque como eu trabalhava com oficina e sabia mexer nos motores preparar é motor mais forte aprendi a mexer com vários tipos de carburador inclusive lá atrás em 89 quando eu comecei o marcelo que eu já citei ele que me ensinou a mexer em carburador até quadrigete é um carburador especial de carro de corrida que usava pouco tempo lá nos estados unidos sim sim era um carburador fantástico ainda é né mas hoje eles tem injeção enfim mas foi uma uma época muito brilhante muito bacana mesmo o enzo manjando do carburador e a gente sofrendo para fazer o fusca do braio não engasgar o enzo aqui falando de tudo que é tipo de carburador eu me lembro até hoje até hoje os nomes dos carburadores os códigos tudo ainda lembro uma boa parte que bacana boa parte mas fez sucesso né sim sim eu gostava muito de mexer com isso era uma terapia mexer e tinha muitos mecânicos que às vezes vinha na oficina falar eu não tenho paciência para mexer posso trazer para você fazer para mim traga pode trazer é engraçado que o carburador né aí tem aquela diferença do barulho no motor né que sim sim e parece dar mais prazer de você acelerar né sim você pega um carro moderno hoje você tá acelerando tá normal é hoje o pessoal aí o que que eles fazem eles abrem o escapamento põe o escapamento sem catalisador tudo aberto e a impressão que tá com um do motorzão eu só mas ali não ali se sentiram pé né sim inclusive na época meu filho já tinha 12 anos com 12 anos ele já tinha um carro olha que legal eu comprei um não é que eu comprei é que quando a gente tem oficina sempre aparece oportunidade e apareceu uma e eu acabei comprando um santana 2.0 4 porta 0 0 0 0 0 era 0 era novo novo era um conhecido nosso e ele acabou se desfazendo porque tinham roubado o carro roubar alguns itens do carro e ele ficou desiludido e acabou vendendo para mim eu comprei e demorei quase dois anos para montar o carro aí com 12 anos isso foi comigo meu filho tinha 10 na verdade então eu demorei quase dois anos para terminar o carro mas quando ficou pronto aí eu preparei o motor preparei ficou da cabeça forte escapamento eu fiz ele bem dimensionado andava muito andava muito muito forte muito forte eu lembro que você tinha um corcinha também lembra que ia para grande lembro ia com ele pegava as curvas lá se adorava as curvas lembra até hoje até hoje até hoje até hoje mas hoje eu ando mais tranquilo não a hoje é gente boa demais o enzo nasceu para ser mecânico nasceu você piloto o cara ele é envolvido com automobilismo cara o enzo é uma pessoa maravilhosa eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo que conhece ele já deve ter ido em alguma festa de garagem coisa o fez fala assim você gosta da festa né irmão gosto gosto sim sim só só voltando o assunto não é a volta na hora da festa do som eu tive o privilégio de pilotar uma ferrari não aqui no Brasil na Itália uma uma 560 biturbo isso aí eu acompanhei no V8 muito bacana mesmo muito bacana foi o Fabinho agora para tomar Itália né não não ele não é inicialmente ele foi para Itália para tirar a cidadania italiana aí tirou ficou lá três anos e um pouquinho ele até trabalhar ele inclusive ele ele foi fazer alguns testes lá na Embaranelo um cara que tinha umas Ferraris que ensina o pessoal a dirigir então ele ia ser tipo um como é que eu posso te dizer assim ele ia ensinar as pessoas a andar de Ferrari um instrutor justo 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 um instrutor só que aí quando ele foi fazer o teste ele foram ele foi andar uma 458 se não me engano e ele correu tão assim assim uma velocidade acima do permitido não lá pelo país pelo das regras deles lá e a pessoa ficou com medo eu tenho esse vídeo o rapaz que tava do lado do lado dele que era o instrutor ele perguntou para ele mas espera aí e carro você tinha no Brasil Ferrari ele falou não tinha um BMW BMW é um BMW ele tinha um BMW 320i mas nem se compara com uma Ferrari nem se compara com uma Ferrari e ainda meu filho falou eu não me atrevi mais ainda porque precisa trocar os dois de pneus pneus dianteiros aí o cara aí o cara a pessoa que tava do lado dele ficou assim por puxa esse cara pilota muito bacana e por isso talvez ele não conseguiu esse emprego porque ele foi o cara pilota muito vai tomar meu emprego é também começou a iludir no ele e tal e ele acabou voltando para em Firenze ele tava morando em Firenze e logo em seguida ele fez um curso de 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 como é que fala é é comissário de bordo estudou com seis meses estudando aprendeu tudo do de avião e ganhou o emprego esforçado em Exo sim 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 tem o Fabinho e tem a menina também né sim sim tem a Fernanda tem a Fernanda a Fernanda é mais quietinha né é ela é mais tranquilinha assim né mas ela é bem sim bem que bacana ó o Exo tem a Fernanda tem o Fabinho e os dois moram fora os dois tem carreira fora e isso é muito gratificante né Exo a minha filha assim tomou essa decisão na época de ir embora do Brasil porque devido às condições daqui né porque aqui o nosso mesmo não tinha espaço ela tinha um talento muito forte dela é muito grande com 15 anos ela falava pai um dia eu quero morar na Alemanha aí eu questionei mas na Alemanha sim falei para ela filha mas na Alemanha que eu saiba eu não tenho a gente não tem nenhum parente a gente na Itália tem nos Estados Unidos eu tenho amigos que moram no Japão até hoje mas ela falou assim não pai eu quero ir para a Alemanha tá bom então faça 15 anos decidida decidida com 17 ela já estava na faculdade se formou em design gráfico e e seguiu carreira que bacana e hoje ela é diretora de arte na Alemanha tá muito bem tá muito bem mesmo fala meu a caçulinha né é a caçula né não a primeira 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 ela é mais velha é mais velha tem 31 mas fala isso ó ela ficou brava e o pai você falou a minha idade mas não ela tem cara de criança ela tem cara cara de criança ela tem cara de menina eu às vezes eu falo assim você lembra o dia que ela teve que ir foi difícil né foi foi imagina a sua esposa foi a gente chorou na despedida foi terrível eu minha mulher e meu filho que ele estava aqui ainda no Brasil isso já fazem quase oito anos atrás mas é a vida né a gente queria filho para o mundo né não queria para ficar eterno para gente né mesmo se ela fosse morar no interior de São Paulo tivesse casado logo ela seguia a vida dela lá enfim o Fabrício estava acompanhando ele na internet ele pegou a sua herança né seus cabelos é ele ficou até meio bravo quando começou os cabelos sério sério pô pai é só culpa eu falei não eu lembro o cabelo dele todo arrumadinho sim sim quando eu vi eu falei nossa eu riso velho mas eu justo eu também era vaidoso com cabelo aquelas coisas mas foi caindo com 20 e poucos anos 23 anos já começou a cair fiz um tratamento mas eu falei meu eu sou tranquilo e até hoje eu tô tranquilo às vezes eu tô na praia falou o careca lá os cara pô mas você raspa pouco eu fui não não raspei o cabelo eu tirei o cabelo tá na cabeleireira tá arrumando atingindo tá dando um trato depois eu pego de volta os cara racha o bico cara dá muita risada mas importante é ser você por dentro por fora ser uma pessoa assim é pensamentos bons coração bom isso aí você sabe fazer de sim sempre eu nunca vi você é um trite bravo não as oportunidades que eu tive que estar com você pode faltar dinheiro pode faltar isso pode faltar aquilo mas tô sempre de bom humor é difícil ver uma pessoa que é querida e eu vejo isso em você entendeu eu vejo eu vejo que as pessoas gostam muito de você gosta você você é uma pessoa que as pessoas querem ter você perto os amigos eu vejo que você igual lá não tava comentando das festas vai todo mundo cara e você fecha a rua se reúne e isso é interessante porque hoje no dia de hoje né meu todo mundo é um atacando o outro né exato e o enzo aqui é um exemplo de pessoa humildade nele aí ó é assim com certeza também falar um outro lado também é eu comecei a mexer com disco né disco de vinil meu pai sempre gostou sempre foi né então vem de pequenininho também sim com quatro anos ele já me dava os discos para mim que eu chorava muito não sei qual motivo que eu chorava toda criança chora né e me dava um disco de vinil eu olhava para aquele disco e ficava encantado com aquele disco e eu não só chorava até ficava com o disco até então quando caia no chão quebrava porque antigamente os vinil era um outro material era diferente mais fraco né era mais frágil a matéria-prima na época não era tão eficiente como é hoje né você pode dobrar o disco aqui quebra né enfim eu tenho os vinis lá modernos vídeos enfim tenho de eletrônico tenho vários vários discos de casa e aí foi indo foi indo aí eu passei isso para o meu filho ele aprendeu a tocar nas tecniques a mk2 aí em um mês ele aprendeu em mês isso ah o menino é prodígio em um mês ele aprendeu a tocar no vinil e eu lembro que um amigo nosso fez um evento e convidou alguns DJ convidou o DJ da o marco marco freitas que é um excelente profissional só toca no vinil também enfim ele trabalha na energia na velha e tivemos privilégio de ele ver meu filho tocar ele foi cara esse moleque toca muito aí ele deu uma uma potência americana para o meu filho de presente tá com nós até hoje olha só que recordação sim sim maravilhosa a sua coletora de disco é grande eu tenho hoje é que eu vendi bastante parei de comprar deu um né depois que porque você continua é porque assim quando eu fui para a Europa e o vinil lá muito barato eu cheguei comprar vinil usado mas em excelente estado está de zero tudo single é por um e cinquenta dois euros olha isso os vinis novos lá é sete seis cinco oito depende 15 mas para eles é barato e eu comprei vários aí minha esposa por o papel aí vai comprar tudo em disco mas é meu eu quero gosto eu não quero perfume de marca calça de marca tênis sei lá o que esse não tem no Brasil é o que eu não ligo essas coisas não né não 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 tá certo hoje você gosta do fala aí o nome dele do Pink Floyd sim sim eu tô até com a minha camisa também até não mas que essa é original ó que bacana aí galera Pink Floyd é Pink Floyd você tem um pijama né você tá falando é justo eu tenho um pijama eu tenho um pijama do Pink Floyd e meu primo que mora nos Estados Unidos e também gosta de rock ele é baterista e na época quando ele veio para o Brasil faz um bom tempo ele me trouxe esse de presente e tá comigo até hoje até hoje de vez em quando eu saio ver na rua o pessoal é que pijama é esse aqui é exclusividade é do Pink Floyd o pessoal não acredita que bacana velho o ex de suas suas manias sim sim que bacana você curte o rock ou é todo tipo ou não eu gosto de rock gosto de progressivo de house deep house que bacana eletrônico alguns sertanejos enfim e assim vai dançou tá bom né é com certeza importante é ver o pessoal dançar agora faz tempo que a gente não faz as festas na rua como você citou agora pouco porque devido à pandemia aí e na rua que eu moro eu moro já na mesma casa 61 anos né e algumas pessoas faleceram então a gente ficou assim bem bem e respeita eles assim muito triste né então a gente tem esse lado também tem o lado da pandemia né então tem que esperar um pouco quem sabe ano que vem a gente volta fazer as festas lá e e nessa pandemia mano como é que foi lá para vocês olha para mim graças a Deus foi tranquilo é foi tranquilo graças a gente ficaram guardadinho lá sim eu fiquei no começo eu fiquei bem bem tranquilo a gente com né com máscara álcool gel ou enfim é que assim é uma situação que ninguém esperava né sim sim infelizmente no mundo inteiro faleceu muita gente enfim então a gente se precaveu e tá se precavendo até agora né Enzo né na questão de infância cara como é que você foi como é que você era pequenininho você foi arteiro fui meu trabalho bastante para minha mãe sério sério bem lembrado eu sempre até hoje eu tenho vou fazer 62 agora em dezembro não preciso esconder isso para ninguém mas quando eu tinha meus seis sete oito anos enfim daí até menos eu não eu não dormia até hoje sério fica ligadão ligadão e não uso droga não uso nada é da minha é da minha genética genética nasceu nos anos e vinte sim 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 não eu não paro mesmo mas tem que parar para descansar eu falei não descansar quando morre né então e tá ativo graças a Deus e eu lembro que eu tinha meus seis sete anos sempre gostava de fazer pipa soltar pipa né hoje hoje já não tem mais porque é proibido é mudou muita coisa mudou muita coisa né essas linhas de cortante enfim e chegava da escola nem comia nada eu já ia direto a finavareta para fazer pipa nossa finavareta finavareta de enterro agora é exatamente ninguém faz isso mais não não hoje vem de tudo pronto encapava até com sacolinha sim eu cheguei a empinar pipa na chuva na chuva e você vai me perguntar mas como assim eu fiz pipa de plástico então sacolinha lá de plástico de plástico pirava pipa de noite fazer rabiola com a sacolinha também né enrolava sacolinha soltei muito balão também na época balão balão na época era febre sim 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 eu e você tem irmãos tenho 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 eu sou mais velho eu tenho uma depois vem o meu irmão Mário que tem tem 59 59 não 50 é ele fez vai fazer 60 e tem uma irmã que mora tem 57 tá morando na Itália também já foi embora faz dois anos na ela família os filhos enfim é pelo rumo pelo rumo da carruagem logo logo o Enzo vai também se Deus quiser se der tudo certo ano que vem se Deus quiser talvez a gente mora tudo certo é Deus quiser é é o a sua família de lá é meus pais os pais nasceram na Sicília mas que bacana isso que chique hein até o nome é bonito né é em Palermo que bonito cara bonito bonito a gente vê eu gozado eu tive na Itália e não tive três meses na Itália incrível que pareça não deu tempo de ir lá em Palermo conhecer onde minha mãe e meu pai nasceram mas eu vou se privilégio agora você vai ter logo logo você vai lá que a gente foi também correndo né justo é três meses né mas passou muito rápido é muita coisa para ver a gente foi depois para Suíça foi ver minha filha na na Alemanha enfim mas passou muito rápido e aí e quando você vê que lá é um mundo novo né cara é bem diferente bem diferente a galera falando diferente sim 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 a Itália para mim não teve problema porque né a gente já dá origem já te enrola né agora na Alemanha é complicado porque lá se fala alemão né lógico tedesco e inglês né então graças a Deus que minha filha tava lá e sabia falar e entender porque quando chegou no restaurante lá até um restaurante bem bem assim nada assim como é que pode se dizer é é como é que fala assim naquele restaurante luxuoso mas bem arrumadinho tinha uma Kombi organizado sim bem bonito bem rústico vamos falar um restaurante rústico mas muito bacana e o interessante que lá nas o ar caseiro é exato tinha os toca disco você podia pôr uma música lá um vinil para você ouvir a própria pessoa é dentro do restaurante que bacana dentro dentro do restaurante tinha uma Kombi inclusive para você comer dentro da Kombi bem equipada bem legal você falou nem aqui eu fujo da Kombi cara muito legal me achou aqui é que a Kombi é origem da alemã né que bacana mas bem diferente bem legal bem legal mas inclusive uma coisa que eu eu reparei lá muito como eu tenho animal tem um cachorro então é você entra com o cachorro dentro do restaurante e o rapaz já tinha um um pote de inox com água para o cachorro tomar olha que atenção para o cachorro sim 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 aí eu falei perguntando a minha filha mas os cachorros não faz as necessidades aqui dentro de fazer xixi ou cocô né foram para eles são a maioria são tudo ensinado olha vive na agência onde minha filha trabalha quem tem cachorro pode levar e fica do lado lá fica dentro da agência tá brincando sim sim até os cachorros são educado cara sim e lá não tem cachorro solto agora no Brasil que aqui eu acho um desaforo dos nossos né governantes presidentes seja que imagina no frio agora os cachorrinho que dó que dó se eles não ligam nem para o ser humano eu vejo uma coisa errada aqui é todo mundo atravessa fora de faixa é verdade respeita nada vai respeitar cachorro é e chega né tudo organizado às vezes sim 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 bastante na Alemanha principalmente na Alemanha muito rigorosa se você atravessar fora da faixa se o guarda tiver próximo ele te chama e te multa na hora tá brincando é bem sério então sim um conhecido do meu filho é passou na ciclovia ele tava vindo do aeroporto era quase duas horas da manhã o rapaz amigo dele com a bicicleta na ciclovia e meu filho na calçada tava conversando assim de madrugada tranquilo e meu filho avisou o farol fechou o farol o farol da bicicleta da ciclovia ciclovia ele passou eu não meu filho falou pai não sei de onde surgiu o guarda nossa foi lá e multou ele em 100 euros tá brincando cara com a bicicleta sim aí eu perguntei para o meu filho mas o cara era o que brasileiro português alemão chinês foi não ele era brasileiro falar e eles não facilita né não não tem essa de aqui no Brasil vamos ver o cara já aprende pela dor né sim lá não tem essa de de quebra galho paga tem que pagar e questão de bebida assim tem muito boteco lá tem bastante é bastante legal que você pode pegar uma garrafa de cerveja e sair na rua bebendo pode sair nos Estados Unidos é proibido no éticos não é proibido na Itália também pode na Itália pode sim sim mas se você não vê nenhuma garrafa jogada quebrada é raro de ver é muito qual lugar que você gostou mais dos dois é a Suíça também muito a Suíça não vê uma agulha nada a Suíça parece que eles inseram o chão o povo organizado não é muito rico a Suíça é olha vou te falar uma coisa eu acho que quando o brasileiro chega lá para morar assim ele o cara sobra um pouco né porque aqui no Brasil é tudo assim liberado é aqui o errado é o certo né verdade aqui o errado é o certo né eles não fazem o correto aqui né eu trabalho na rua assim bastante vai vendo né eu dirijo carro todo dia enfim então eu vejo muita coisa errada as pessoas se enfiam no meio dos carros não tô nem aí e ainda se você reclamar o cara te xinga tiver armado mata a gente lá jamais a minha filha é a última vez que ela veio para o Brasil foi em 2016 vinha uma amiga com ela junto e passear aqui conheceu queria conhecer o Rio né conhecer o Brasil enfim aí minha filha falou só que lá é o seguinte lá não é igual aqui lá lá eles roubam com revólver mão armada já e mata por cada um de um par de sapato ou um chinelo ou um relógio ou um celular a moça fala mas poxa mas não tem lei lá porque eles fazem isso então eu não volto aliás eu não vou conhecer o Brasil nunca eu não vou ela foi para outro país mas não veio para o Brasil tá vendo só a gente fica queimado por causa disso sim sim impunidade né Isa impunidade é terrível exatamente com essa impunidade já chegou a ser soltado na oficina quando você tinha oficina não entrou uma vez um um até por incrível que pareça um senhor para ele tava já uns 50 ou 60 ou 70 sei lá e tentou roubar um alicate um alicate é um alicate nossa alicate nossa o que será que ele queria fazer com alicate né cara porque não pediu prestado né não ele falou para mim porque eu peguei pelo pescoço dele aí você pegou ele eu não eu não eu não eu não admito coisa errada eu peguei ele eu tava no escritório no fundo e eu escutei a hora que ele pisou em cima do elevador e fez um barulho que era uma o elevador tinha uma chapa né e fez um barulho falou aqui não será que tá aí aí como meu minha a minha janela tinha uma cortina frisada assim eu olhei assim eu já conhecia ele de vista sabia que ele furtava as coisas não deu outra hora que eu percebi que ele ia pegar ele pegou alicate ele tava já correndo para ir embora correndo andando mais rápido uma piscina era era tinha um espaço grande eu lembro ali e ele aí eu peguei lá conseguiu pegar ele você arruma muita viatura ali né bastante nessa era ali na frente da 31 quase isso arrumei viatura da civil e militar durante quase 10 anos nossa 10 anos bacana bacana muito legal legal fez um amanhã outro outro tipo de amizade né cara sim 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 acho que por isso que não era tão roubado não 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 porque as pessoas assim na rua assim já faz tempo graças a deus nunca mais a conta mas eu fui assaltado três vezes na rua de uma armada te pegar é sim nossa sim uma vez no ponto de ônibus faz tempo e mas levar o celular chegaram levar sim levar o meu par de sapato uma jaqueta que eu estava até muito bonita na minha aliança era ainda não era casado tinha aliança não era noivo né levar aliança o dinheiro mas deu tudo certo graças a deus deus me livrou eu lembro de 88 que bacana você lembra do dia do casamento lembro foi maravilhoso é maravilhoso fala um pouquinho como é que foi fez festa sim 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 teve muita gente bastante eu convidei na época e 250 pessoas é gente bastante é que eu dei sorte como eu graças a deus deus sempre me iluminou eu ganhei duas coisas ganhei uma herança da dos pais da minha mãe da minha nonina do meu nonino que ele serviu a guerra na itália e depois veio uma herança aqui para o brasil para ele e eles decidiram repartir o dinheiro só com os netos que legal que família unida sim sim família da minha mãe maravilhosa e aí que o que aconteceu foi bem próximo do meu casamento e eu ia calhar assim aí de 87 para 88 eu trabalhava lá no no jardins lá na rua estados unidos na empresa chama um arame imóveis trabalhei lá quase 15 anos e tinha uma loja que na rua augusto eu ia todo dia mas eu ia para ver as meninas bonita né gente é o garanhão de ver os discos que vendia disco na época tinha a loja lá tinha cabelo ainda tinha cabelo ainda enfim eu comprava todo dia um disco mesmo que não tinha dinheiro comprava o cara vai lá para levar depois você paga marca aí marca aí rapaz eu vinha meu pai ficava louco né caramba você gasta todo salário com disco comprava disco para caramba eu cheguei tem agora não eu agora acho que eu que eu devo ter falado deve ter uns 700 vinis em casa mas eu cheguei na época tem mas acho que mais ou menos uns dois três mil disco aí aí nessa nessas compras conheceu ela não foi numa festa de casamento a foi uma festa de casamento sim mas deixa eu voltar no assunto da loja da sandiz e naquela época eles fizeram um eles fizeram um sério eu tenho esse papel guardado até hoje chamava doce palpite eles fizeram um aquário de um aquário imitando um aquário de vidro com pão e peixe gente encheram de bala de jujuba eu muito esperto eu ganhava um cupom todo dia certo ok só que eu fui mais além fui lá levei um metro eu medi altura fiz um idêntico mesma medida fiz igualzinho comprei as balas de juba enchi até a boca e contei uma por uma tá brincando ganhei 10 mil na época não sei se era real né eu ganhei 10 mil em prêmios você não sabia dessa história né você fez a réplica para saber quanta jujuba ia caber é eu peguei o método cara que gênio medir o o o o o o o o aquário medir comprei as balas de jujuba iguais igual contei uma por uma ai acertei é mas foi exato não faltou acho que duas balas que a vida uma chacoalhadinha é o cara que colocou com uma mas assim quem acertar o número exato vou dar um exemplo aqui vai 10.511 eu coloquei 10.509 tá perto próximo é ninguém acertou o número exato ganhei 10 mil em prêmios aí eu peguei aí minha noiva né que a minha esposa hoje falou opa cara inteligenteza ela pegou e falou assim vamos pegar fogão a geladeira do 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 da sua família agora mais 10 mil foi 10 mil de grana não não foi 10 mil em prêmios aí em prêmios escolher então sim eu peguei fogão geladeira dormitório peguei tudo na época era um bom dinheiro eu acho que nem a loja achou que ia conseguir passar esse prêmio para frente alguém acertar alguém ia ganhar mesmo que se não fosse eu ia diminuindo né até o número mais próximo cara que eu cheguei ali bem não lembro se foi duas ou três e no ano seguinte eles fizeram eles tinham uma loja em campinas e era um carro eu só eu só eu fiz a minha eu fui fui até campinas sim peguei o carro eu fui com ela lá e eu só não ganhei porque o cara acertou e era o mesmo aquário era o mesmo igualzinho era o mesmo era o mesmo cara eu contei eu tirei tudo de novo de lá contei tudo recontei coloquei mais uma meia dúzia mais de balas e marquei lá e os cupom aí botei lá eu só não ganhei porque a pessoa na época ganhou o número exato ele bateu em cima nossa aí eu era o segundo aí eu não ganhei o cara ganhou um carro não lembro que carro que era da época mas era o carro do ano mas você foi em cima sim por um cara tipo assim depois essa loja não sei eu não lembro se era americana enfim pois parou fechou a loja cara que engenhoso hein mas eu ganhei cara me ajudou ajudou aí já já casou com tudo sim sim eu tenho uma história também bacana em 87 também ainda era solteiro mas já era noivo né eu namorava com a minha esposa eu ganhei no jogo do bicho não sei se eu posso falar isso claro vai e incrível que pareceu jogo do bicho na época sim é loteria e eu aquele dia o número da minha casa era número 15 número 15 para quem entende de bicho é borboleta e naquela semana o número mudou que se encontra hoje 51 então inverteu a inverteu é inverteu e 51 no bicho é galo e 51 vão tomar 51 o que que é 51 uma cachaça 51 que é a famosa cachaça que é feita em piracinunga né famosíssima aí eu estava no metrô vindo trabalhar quando eu olho para cima tinha uma borboleta dentro daquela grelha grelha que fala quando sai o ar condicionado e está grande assim ó dentro daquele negócio eu fiquei olhando mas caramba como é que essa borboleta entrou aí dentro aí me veio na mente como eu gostava até hoje eu jogo não no bicho eu jogo na na lote na lote na lote fácil vai ver no zoom encaixando vai enfim aí me veio na mente de jogar no bicho e me veio na mente também o número da minha casa número 15 que inverteu para 51 aí na hora e vi incrível parece um rapaz eu acho que nem existe mais aí eu botei eu bolei assim 15 o começo que era o 15 da minha casa e virou 51 15 51 aí eu fiquei pensando mas o 51 para jogar no bicho é muito famoso não vai dar eu vou começar com 49 que é 49 50 51 52 que é o grupo o grupo do galo né aí e borboleta vou manter o 15 eu não me engano acho que é 13 14 15 16 a borboleta se não me falha a memória eu falei bom fazer 15 mas eu falei 15 51 não 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 aí e para ajudar ainda eu tava falando que eu vi um tênis um rapaz dentro do metrô que tinha um desenho do galo que chamava Lecoque observa que era o lixeval aí eu falei agora que eu vou jogar mesmo vou jogar 15 tava tudo conspirando para dar certo sim sim e eu fui quando chegar no trabalho eu vou fazer 15 49 que é o primeiro não vou jogar 51 joguei fixo na cabeça que fala primeiro prêmio né na época era primeiro na cabeça sim aí o cara tá vendo eu lembro até hoje o rapaz falou assim mas você não vai jogar milhar a centena foi não milhar seca na cabeça milhar seca tanto quando foi de tarde três horas mais ou menos ele veio lá para chamar a pulha né o resultado é um papelzinho assim hoje é hoje é feito na maquininha ele é tudo esquema é ele veio lá papel você ganhou você ficou em choque eu comprei uma moto cb 450 zero tá brincando meu 87 deu grana para caramba viu ainda sobrou dinheiro caraca aí que que eu fiz fui na loja comprei dois capacete meu pai quando viu a moto você tá roubando moleque não sabia não ele sabia que chegar no bicho mostrei para ele tudo mas eu falei para ele que ia comprar moto ele foi meu pai imaginou que moto que era é ele foi não sei se você vai se matar com isso vai ser um diazinho é só para negócio eu vou usar um pouquinho brincar com ela um pouquinho assim curtir um pouco a zero né e essa época já tinha sete galos já tinha 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 assim aquelas 500 força depois foi para setecentos e cinquenta fora enfim mas quatrocentos e cinquenta na época era sim a top na mais nova fantástica aí o que que eu eu fiz comprei dois capacete comprei aquelas jaqueta california race um para mim para minha namorada aí meu pai ficou olhando e falou mas espera aí você é para negócio tá comprando equipamento rapaz mas eu vou andar sem capacete sem jaqueta comprei luva não eu trabalhei eu fui com ela de moto eu moro aqui no carrão até hoje graças a deus trabalhando lá nos jardins em 15 minutos eu estava lá 10 minutos 15 minutos tudo vem a calhar na sua vida e as coisas foi se encaixando né cara que legal e aí eu trabalhei segunda terça quarta e quinta com a moto e quando foi seis e pouco da tarde eu cheguei com a moto meu pai já estava na garagem com uma corrente dessa grossura enorme e perguntou mas eu não vi a corrente ele tava guardado em um saco né aí falou boa noite pai bem sua pai Deus te abençoe aí isso no carrão aqui isso aí pegou falou assim você vai trabalhar amanhã falou aí você vai de moto falou não vai não vai não vai mais não me tomou a chave eu fiquei sem ação não é pai né cara não podia desrespeitar meu pai até hoje é hoje respeito ele graças a deus é vivo fez 88 agora graças a deus em é muito bem que vitória muito saudável enfim aí ele pegou a corrente passou na roda dianteira traseira tudo passou o cadeado falou a daqui só sai para a loja a moto tinha 1500 quilômetros nossa era a mão na roda que que era três meses nossa aí peguei acabei vendendo e depois de lá pra cá nunca mais comprei moto inclusive meu filho quando tava na Itália ele falou que ia comprar uma moto mil lá eu não deixei ele não comprou ainda bem tem óbvio gente é um pai também mas ainda bem que você é o meu pai né ele não comprou que os pais sabem o que fala sim sim é gostoso é é muito perigoso é você que tá em casa aí ó que ouve seu pai sua mãe tá porque eles têm sempre o melhor para vocês o pai a mãe eles são os maiores melhores mentores para gente é você o que você tá vivendo hoje seu pai sua mãe já viveu eles já passaram por isso eles sabem de tudo da mandinga da malícia eles sabem tudo obedece seu pai sua mãe tá bom que você só tem a ganhar com isso mesmo com certeza que bom que você viu seu pai também né sim sim e ainda fez uma grana de novo né sim sim eu ganhei o bicho não saiu do meu bolso né foi um enfim foi mas para chamar o meu carro né sim qual foi o primeiro que você pegou você lembra lembro um chevette ah chevette outra história bacana do primeiro carro eu na época eu fui comprar meu primeiro carro aí tinha uma loja próximo de casa e tinha uma um opala comodoro se anos 76 seis cilindros branco na época é febre sim até hoje era hoje ele era branco com a capota meia capota de vinil escrito comodoro único dono zero o carro era magnífico aí eu levei meu pai para ver o carro queria me ajudar a comprar eu ia dar uma parte arcar com o restante só que quando chegou na loja o rapaz mostrou o carro meu pai gostou bonito aí quando entrou em questão o motor era o motor seis cilindros em linha e aí o dono da loja achou que ia fazer um bom negócio e fez um bom negócio ele abriu o capô do carro ligou o carro e as começou a acelerar e aí meu pai percebeu que era um carro que para mim eu tinha 18 anos e já sentiu a potência é ele que eu aprendi com 15 anos e aprendi no opala de um amigo meu que era do pai dele quando meu pai percebeu que o carro voava na época eram seis cilindros acelerar o motor sim balançava aí meu pai falou não 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 vou comprar esse carro para ele falou na cara do cara falou assim infelizmente carro vai muito é muita velocidade para ele você não conhece ele quando tinha sete oito anos dá um maior trabalho imagina com carro desse agora pelo amor de Deus exatamente aí ele comprou um chevette lá comprou um chevette também que chevette também era novo semi novo era dois anos de uso na época enfim mas comprou um chevette era manco eu não andava não andava que legal enfim mas depois depois eu tive dois opalas depois a gente né foi amadurecendo com a oficina eu tive dois comprei lá em São Caetano tive o privilégio de ter duas diplomatas ao mesmo tempo seis cilindros automática anda demais né maravilhoso e o conforto também né você que gosta de carro é a galera da modinha qual você prefere o Camaro Mustang 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 sim sim Mustang cara nave né meu Camaro muito bacana também sim mas o Mustang é é Mustang é Ford enfim como eu tive Maverick V8 então cara Maverick V8 até hoje até hoje quem tem isso aí hoje hein sim se eu tive um eu não tive o privilégio de ter um ou não tive dois Maverick teve um que até que me salvou a minha vida um acidente mas deu tudo certo enfim e comprei um V8 na época todo original e depois eu fiz do jeito que eu queria e deixei de jeitinho sim sim fiz um som maravilhoso para você ter ideia ouvido traseiro ali ele é assim ó e tem um espaço bem eu nunca entrei um cara nunca é então mas mora ser bacana é bacana legal e para fazer o som dele coloquei dois e doze lá atrás e eu arrumei uma pessoa na época que era aqui na Vila Formosa eu só mexia com vidraçaria eu fui até lá me indicaram ele ele tirou e tirou todo aquele friso que vai em volta do 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 vidro do vidro tirou com cuidado que poderia quebrar e eu mandei fazer os furos para colocar o fazer um tipo um tampão e colocar dois alto-falante de doze polegadas ali eu consegui e ficou um som maravilhoso deu acústica né bateu no vidro e depois levei para botar de volta o vidro enfim deu tudo certo fiz um som maravilhoso para vender tinha que vender com o som lá sim e meu carro sim sim na época ele já tinha naquela época era um uma Vila 77 modelo LDO nessa época já mexia com mecânica já 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 tá ele tinha vidro elétrico original de fábrica ar condicionado sim pensa na época isso aí em direção hidráulica que luxo sim sim uma nave daquela com direção hidráulica top demais depois eu coloquei eu coloquei um depois que eu troquei de cor fiz um vermelho Ferrari né eu coloquei um volante nele assim desse tamanho era um palmo volante eu viro e virava com o dedo o cara fantástico ficou bacana sim se mandei fazer os bancos eu tenho as fotos dele até hoje mandei fazer os bancos reclinável tudo de é o xodó sim sim esse aí o pai não mandou vender não né não já tava mais velho né agora já tá consciente já já tava casado sim a gente tá casada agora o futuro dele caiu cabelo depois tive o privilégio de ter um 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 Dodge charge rt meu só máquina esse Dodge não gostava de carrinho pequeno não não esse Dodge eu fiz uma loucura na época eu tinha um fiat tipo 1.6 quatro porta prata completo e tinha dois anos de uso também esse carro era 96 foi eu fiz esse esse feito em 98 eu fui numa feira de automóvel fui dar uma volta sabe aquele domingo que você tá em casa tranquilo vou dar uma volta e aí quando eu percebi tinha esse 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 Dodge rt amarelo coisa mais linda aquelas rodas toda cromada motor maravilhoso tinha aquele cabulador que eu já assisti atrás o quadrigete que tinha aquele coração delbrook americano tinha já tinha naquela época o cara o cara colocou bom tinha duas bomba elétrica tem uma nome na linha de pressão enfim era tudo muito bem arrumadinho carro tudo bem feito e eu falei para ele puxa bacana bem bem bacana ele falou assim olha eu tô vendendo por tanto mas o meu interesse é trocar pelo fiat tipo eu falei você tá brincando é o tipo velho sim aí eu falei para ele tá vendo aquele tipo prata ali é meu você troca eu falei olha vê lá se te interessa eu aí ele foi lá ele tava ele conservado também sim era dois anos de uso era seminovo incrível que pareça muita gente não sabe né ele é fabricado na itália até hoje o tipo sim sabe que carro que é qualquer é o Argos e o mesmo tipo então é o mesmo carro só colocar o nome que legal só trocar o nome mas enfim aí um excelente carro inclusive hoje o Cronos e o Argos e mudou mudou tudo atualizou tudo sim mudou mudou a carroceria enfim igual o Voyage aqui nós temos o Voyage também né tem nada a ver com o Voyage antigo nada a ver né só uso o meu desenho sim tem vários carros que nem fabrica aqui na Europa se fabricam realmente o eu tive o Renault Senik fabrica até hoje muito bonito por sinal só que na Europa custa 27 mil euros um carro caro para vir para cá eu lembro que você tinha o Renault sim tinha tive um muito bom e ele viu o carro mas enfim vamos voltar no na troca do tipo pelo Dodge e aí deu certo quando eu cheguei em casa com aquele Dodge que cor que era cara foi era amarelo amarelo a faixa preta né SS não RT 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 e aí o rapaz foi até a minha minha casa para fazer o negócio na minha casa tudo antigamente se usava assim né enfim a minha mulher quando viu aquele negócio eu falo mas você é maluco que você tá fazendo é louco aí o cara assinou os documentos foi embora levou o tipo embora eu fiquei com o Dodge que que o documento certinho passei por meu nome depois de um seis meses minha mulher se sim foi bonita da hora demorou um pouco até sentiu ronco né eu viajava com ele meu filho adorou né ele fala que todo mundo gosta né onde passa tudo meu filho nasceu 91 isso foi 98 ele tinha sete anos nossa tudo que naquela época ele já tava no kart que eu falei ele andou começou a andar com seis anos pra ele até pra ele foi bom então hoje já não vê muito mais né cara hoje virou relíquia né tem tem bastante é mas mas os cara é gasta uma grana para manter ele né sim sim hoje para fazer o motor desse para fazer de verdade mesmo o motor assim perfeito com peças original vindo dos Estados Unidos gasta aí depende o que o cara vai fazer 30 40 50 não tem fim um carro popular é não não tem fim não tem fim né hoje tem que custa 200 mil 300 mil é sim Maverick também tive Landau também tive um Landau também muito o Landau aqueles grandão né aquela famosa barco mas para mim até hoje a Ford naquela época até hoje se o cara tiver hoje um Landau Landau né 8283 foi os últimos 83 se não me engano foi o último ele chegou até sair álcool motor álcool esse carro é daquele tamanho cara é álcool caramba era gasolina né mas pegar um carro desse é em perfeita condições de suspensão freio pneu tudo não perde para nenhum carro moderno não perde não perde não perde e olha que eu só não compro hoje outro que eu tenho outros planos em minha garagem eu tô com dois carros na garagem mais um que eu tenho para trabalhar enfim mas é assim se eu não fosse para Itália aí eu ia comprar outro de volta aí fica bacana aí imagina até o outro Maverick ou próprio Dodge enfim que bacana cara é lindo demais né sim sim é que é o prazer do carro assim só para quem gosta né sim é igual o cara que curte moto sim é que a pessoa olha assim ah meu esse cara aí gastou dinheiro com esse carro não cara mas quem curte quem anda sente a emoção é muito gostoso a vibração no pé acelerando né hoje tem vários tipos de automóvel no Brasil e no mundo mas gostou você tem um carro antigo bonito é cara bem é outra outra o cheiro da gasolina é uma coisa você tem um fusca hoje diferente é bem legal não é verdade sim sim e ainda o mais interessante de tudo de tudo esses carros que se quebrasse você já tava lá né já sabia mais fácil para para arrumar enfim não ficava no monte de mecânico não 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 e o Wenz o Wenz é cozinheiro não sim ou bem lembrado você gosta assim em casa eu tenho fogão de lenha né agora eu vou convidá-lo claro em recebê-lo em casa e agora o últimos tempos de um mês para cá não mais uns dois meses para cá eu eu comprei tive o privilégio de comprar quatro tacho de arado inclusive dois grande é tem um menor sim pois tem outro assim tem um grandão tem dois grandão comprei mas não pronto eu comprei que eu gosto e eu fazer acompanhar a aprender sim comprei até uma lixadeira para lixar ele se o exo pudesse ele morava no barracão a casa era na frente e o fundo é um barracão cheio de coisa inclusive eu pego lenha por aí não tem eu pego lenha tá certo eu nascemos o fogão cruz fogão de lenha eu que fiz eu meu filho Fabinho eu fiz em 2009 você tem ideia tá em pé até hoje a sapão faz tudo tudo eu fiz melhor do que esses caras que fazem porque eu pesquisei que quando eu fui para fazer o pessoal cobrava uma nota né e depois eu lembro até hoje uma senhora muito bacana dona Fátima faz muito tempo que eu não a vejo ela falou assim para mim mim mas por que que você quer fazer com o forno que o forno é mais para enfeite ele demora para para entrar a caloria lá no fogão aliás do forno para fazer uma pizza ou um pão seja o que for mas eu perguntei mas por que que demora porque ele é muito grande o fogo demora por baixo aí eu falei peraí aí entrou a nossa inteligência você ganhou o os móveis no cabala de juízo você não ia fazer uma pizza funcionar no forno ela vai o Enzo fazer a engenhoca dele aí eu falei para ela assim porque o você você pega você vai numa pizzaria como é que é feito a pizza tem o forno tem a lenha lá dentro dos lados e tem aqui embaixo onde ficou a lenha onde vai a pizza é um tijolo refratário e no fogão de lenha é a mesma coisa aí eu falei para ela assim e se eu quando for levantar as paredes porque o o o forno tá aqui certo a parede tem que estar mais ou menos um tanto assim uns 20 centímetros tanto assim do do para poder o ar circular ali os gases né o calor circular para ele aquecer o e aí eu falei então hora que eu subir essa parede aqui eu vou colocando lá de dentro o o o tijolo refratário era só que ela falou para mim caramba que ideia nunca tive essa ideia olha só aí ela falou assim você vai gastar um pouco mais não tem problema mas vai funcionar mas vai funcionar dá resultado então nós a gente pois que ele aquece um pouquinho vai embora em vinte e quinze minutos tá pronta a pizza que bacana eu sei lá quando a gente fazia a festa na rua a gente eu achei a sala pernil de 10 12 quilos lá dentro sério cara sim eu sei fazer um pernil maravilhoso a especialidade do exo cozinheiro assim não sou cozinheiro formado né nunca fiz curso aprendi com a minha mãe a então aprendeu tudo assim um pouquinho né minha esposa inclusive aprendeu a fazer bastante coisa até um caso comprar uma farinha para fazer você sabe que a farinha para fazer pão é uma é uma farinha especial é para fazer pizza é também uma farinha aqui no Brasil infelizmente nossas farinhas não tem qualidade infelizmente não sai tão perfeito e muita gente não é que não sai perfeito ela você vê se compra o pão na padaria hoje amanhã ele tá parecendo um concreto é você tá que você quebra não é verdade infelizmente eu não compro mais pão em padaria é verdade nenhum porque além de ser um preço preço 15 18 20 o quilo não tem qualidade verdade eu até pagaria 20 reais um quilo do pão se valesse né mas não tem qualidade então a gente de vez em quando quando dá a gente vai lá comprar uma farinha zero zero ó tem até especificação é farinha zero zero é uma farinha italiana só encontra em alguns lugares aqui mas você vai pagar o quilo aí 12 15 um pacote de farinha sendo que na Itália a mesa a farinha custa 59 centavos para eles para eles lá quem ganha eu a farinha normal normal o Enzo eu te admiro cara é um prazer ter você aqui comigo que você é um cara de você conversando assim você é um cara bacana você ia conhecer o Enzo aqui obrigado obrigado e o Enzo você é um cara que mostra cara que que todo mundo é possível fazer o que quer sim basta você querer ir lá atrás pesquisar porque o Enzo é um cara que não existe o não para ele o Enzo ele vai lá ele fuça ele aprende fazer o fogão ele aprende mexer com o carro ele o Enzo é um exemplo para você seguir hoje que não desista do seu sonho você quer fazer faça arrisca vai lá para cima porque é isso que o Enzo faz e o Enzo tá fazendo até hoje sim fácil e tem mais coisa para te falar ainda inclusive eu compro tomate para fazer molho molho de tomate é não pode ser qualquer tomate tem que ser aquele tomate rasteiro que ele imita o italiano né tem o italiano excelente tomate eu compro bem maduro eu compro 30 40 50 quilos a gente lava um por um cara com bucha todo cuidado sim eu lá em cima eu tenho fogão de lenha um espaço pequeno mas eu eu tenho lá uma piazinha tem minha TV tem meu som lá e eu vou lavando tomando uma cervejinha um vinho né de momento eu tenho tomando mais vinho e vou lavando um por um vou jogando num tacho enorme eu tenho também um tacho de cobre mas eu faço um outro tacho e e faz na lenha que bacana minha esposa na loja pode me ajuda também né quando ela não tem tempo eu faço tranquilo pois ela prepara aí ela gosta de de fazer e congela e já para os amigos que bacana e fim e a qualidade né é prazeroso aí você tempera do teu gosto eu quero te agradecer cara de você ter tirado o tempo aí sim sim que eu sei que você é na correria velho você vê aqui obrigado mesmo viu imagina eu fico muito feliz de ter batido esse papo com o Enzo que nem eu falei para vocês quando eu iniciei quando voltei para São Paulo né eu tô 23 anos na fotografia mas quando eu voltei para cá tive que fazer outro outro reinício né a gente não chega chegando assim então o Enzo foi uma das primeiras pessoas que tava naquele meio e é muito gratificante ter o Enzo aqui para ele contar um pouco da história dele porque também faz faz parte da minha história então o Enzo valeu mesmo cara faz um brinde aqui é não é cachaça não é vinho mas é uma água com cloro aqui que a Sabes patrocina nós e se der tempo porque esses dias eu fiz um licor de limão siciliano que é o famoso limoncello fica bom maravilhoso meu Deus do céu daqui a pouco eu vou fazer um quadro no canal as receitas do Enzo depois eu te ensino como é que faz e vou te presentear é top top maravilhoso verdade top bacana bacana a gente vai vai aprendendo né na vida a gente tem tem que tá sempre aprender alguma coisa não pode ficar parado você é uma pessoa se for 62 61 vou fazer dia 11 de dezembro 62 62 a idade da minha mãe cara minha mãe fica brava que ela fala que tem 30 a idade da minha mãe e eu olhando olhando o Enzo aqui olhando a minha mãe como são pessoas diferentes de hoje em dia será que você geração mimimi você vai chegar com essa disposição que o Enzo tá aqui cara é um cara para frente é um cara que bola para frente hoje ele pegou ele falou assim ele viajou voltou vendeu a oficina dele hoje ele tá em outro ramo quem hoje em dia tem coragem de vender o seu projeto que tá dando certo há anos e fazer outro projeto então isso é mais um motivo de você que tá em caso assistindo que você tá com medo não tenha medo tem a coragem se inspire no Enzo o Enzo aqui é uma inspiração é e ó e o Enzo também é uma prova que e que um dia o cabelo cai mas se o cabelo mas veja bem se o cabelo não cair como é que vai viver o o pessoal que faz peruca na verdade né tem que ter o cara que morre por exemplo você viu o implante de cabelo agora é uma nota na época quando começou a cair meu cabelo eu tinha um cirurgião onde eu trabalhava ele ele se propôs a fazer para mim praticamente de graça e esse tipo cobaia é não ele era profissional eu tinha que cortar tirar uma parte aqui jogar para frente depois de de seis meses fazer ele falou talvez duas ou três cirurgias você fica bem fica legal eu não quis fazer não é assim tá legal e eu não consigo te ver cabeludo você tem foto cabeludo tenho tenho tem uma da minha do meu rng eu acho que você não combina cabeludo e nunca tive vergonha de ser careca bacana o exército foi tiro de guerra ou você ficou no batalhão lá é na verdade assim é quando eu fui me alistar na verdade na época chamava-se alistar meu cabelo era aqui ó aí eu tive que não é que você gostava de rock é sim ele enrolou um pouco colocou lá uns não chama que ele é grampo né é é isso aí chegou lá os caras tiraram uma onda não vamos raspar o cabelo aí cara que na minha né não imagina então não tem problema pode raspar aí eu entrei na deles aí eles ficaram na dele e tal e não fizeram nada se você falar que não chegar em casa careca que vai fazer o cabelo entendeu que é bacana é tranquilo é galera esse aqui foi o ezo o ezo é uma vez eu fui fazer um casamento na época de pandemia e podia ser é é coisas bem reduzindo né quando deu uma brecha lá aí tinha sete pessoas nesse casamento e a gente foi numa cantina cara fotografar e lá não sei se você já conheceu essa cantina ela fica ali na casa verde e essa cantina italiana cara o cara decorou tudo da ferrari sério que legal não eu vou pegar o endereço vou te mandar você vai lá passear cara é muito legal com certeza os carrinhos da ferrari que legal tudo de miniatura tem tudo que é tipo de carrinho tem quadros da ferrari tem a história da ferrari o cara contou tudo na cantina dele então ele deve ter ido pra 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 itália no museu da itália da museu da itália da ferrari sim 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 com certeza o cara chegar nesse ponto nesse nesse feito com certeza ele foi no museu da ferrari eu vou te mandar esse endereço cara vai lá conhecer meu eu não deu tempo que eu te falei o meu filho foi lá na inclusive no museu tirou várias fotos enfim muito bacana mas quando a gente tiver o privilégio de voltar para a itália novamente com certeza cara que bacana ver tudo isso aí e aqui lá tem umas massas maravilhosos cara que eu esqueci o nome agora da cantina tem umas massas lá aí no fundo tem quando eles começaram aí tem a é tipo uma todas as máquinas que eles usavam para fazer as massas as antigas tem tudo lá para o museu sabe a cana museu da massa bacana vai passar eu vou te passar você vai lá vamos junto comer uma pizza lá vamos lá vamos lá vai ser bacana cara de verdade isso eu fui lá e era bom negócio aí bacana show de bola galera se inscreva no canal deixa o like comenta fabinho grande abraço boa sorte aí fernanda um grande abraço também tá bom que deus abençoe vocês onde vocês estiverem inclusive a filha tá de férias é com o noivo que vai lá na turquia tá passeando a que beleza que que maravilha e essa que da hora meu que muito legal muito feliz vou deixar aí obrigado pela atenção né e você que é pai que é mãe que é filho eu nunca deixe de realizar aqui ó tarde você vai dar uma mensagem olha aqui a nossa sim pode olhar exato então você que é pai que a mãe né filho e o neto seja quem for faça o que você tem a vontade mas faça assim com coração coisa honesta nada de tentar enganar as pessoas nada disso seja correto e honesto que lá na frente vem lá na frente na frente vem obediência tudo que você colhe e o que você faz aliás você corre lá na frente se você pega uma muda de um pé de fruta se você põe ali todo dia um pouco de água porque ele só porque de sombra é colocar é coisas naturais ali para ela sobreviver adubando justo obrigado pela bem colocado adubar adubos naturais inclusive quando ela crescer ela vai te dar fruto agora se você abandona ela não dá não cuida num num põe água não tá nem aí não vai dar fruto pode até dar um fruto mas não vai ter qualidade então tudo que você fizer na vida faça com vontade faça com amor que lá na frente eu vejo pelos meus cachorros o amor que nós temos pelos nossos cachorros em casa tem um labrador vai para 16 anos e ele é fantástico ninguém fala que ele tem 16 anos ele só falta falar ele dorme com a gente alegre né sim tem uma cama ele dorme não ele é um menino para uma cama até aquelas King size a cascão menor e dorme os dois lá e dorme como fossem os patrões eles é o dono da casa isso é muito mimado a gente dá tudo para eles comer e ele escolhe muita fruta é cenoura banana que legal batata escolhe muita fruta ovo cozido por são saudáveis né sim sim e muita água água eles gostam de água troca água todo dia lava o pote dele todos tem água fresca que legal isso é igual nós a gente não tomar água todo dia o nosso rim vai reclamar verdade não vai ter algum problema essa é a mensagem do exo para vocês esse aí galera não desista não desanima e seja obediente e faça as coisas correta o que você planta você colhe o que você tá plantando hoje você tá plantando a maldade um dia você vai colher se você tá plantando a felicidade pode ter certeza você vai você vai receber muita felicidade tá então esse aí é o nosso recado foi um prazer estar com você toca aqui meu irmão que Deus abençoe todos os seus projetos daqui para frente porque daqui para trás você já criou muita história velho e agora é que o nosso sempre é curto né é curto mas fica para uma próxima com certeza mas agradeço aí a atenção muito obrigado por estar aqui da hora cara mano tamo junto galera tamo junto aí e Deus abençoe a todos aí se inscreva aí grande abraço deixa o like grande abraço fica com Deus aí ó vai casar Rodrigo Amaro fotografia um excelente profissional não tô puxando saco dele não mas ele é muito profissional ele fez um trabalho na época para o meu filho do cara que olha fantástico bacana bacana isso que a importância que eu falo para os meus clientes tem que ter o registro fotográfico sim porque assim é naquele momento que a gente gente viveu com o Fabinho aquele momento de kart tudo se não tivesse momento para registrar o que que a gente ia falar hoje né é hoje você pode ir lá colocar o DVD porque legal cara olha só o Fabinho ultrapassou então sim tem um momento do registro fotográfico tá é fotografa seu filho pequeno para quando você daqui pouco você vê que ele cresceu porque a criança cresce rápido uma coisa que você fez na época você deve lembrar você você não conseguiu ir você tinha um compromisso você me emprestou uma câmera foi isso mesmo lembra disso isso você acha que ele lembrava mesmo sim é verdade e aí eu conheci eu conheci dá um rec aqui um amigo meu foi não eu sei filmar para ficar tranquilo que bacana velho não filmeu nada a câmera filmava para baixo filmou nada mas tentou né então quer dizer então não adianta falar que sabe é verdade então eu sou assim então a pessoa sabe fazer isso sei então prova então é assim que tem que ser valeu galera tamo junto até o próximo bate-papo sim com certeza grande abraço E aí E aí